Vamos observar aqui os números da LWSA Local Web, referentes a 31 de 3 de 2024, um T24, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, a receita subiu 5,9% de 302.847 para 320.612, um ganho de 17.764, resultado bruto subiu 6,2%, lucro operacional cresceu 11,2%, resultado antes do atributo sobre o lucro cresceu 117,8% e o lucro cresceu 238% de 7.233 para 24.470. Um ganho de 17.237. A margem bruta subiu 0,16 pp, passou de 47,41% para 47,58%, margem operacional cresceu 0,36 pp e a margem líquida subiu 5,24 pontos percentuais de 2,39% para 7,63%. números ok aqui na base anual, vamos ver a base trimestral aqui, do 4T23 para um T24, a receita caiu 7,3%, um ponto aqui negativo, de 345.918 para 320.612, uma baixa de 25.306, um ponto bem negativo. lucro bruto caiu 7,2%, lucro operacional reduziu 23,8%, resultado antes do atributo sobre o lucro saiu aqui de um valor negativo de menos 80.605 para positivo aqui, 32.859, variação de 113.464 e saiu de um prejuízo aqui, 4T23 de menos 46.000 para um lucro de 24.470, variação de 70.476. A margem bruta subiu 0,05 pp, margem operacional caiu 1,6 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 13,3% para 7,63%, variação de 20,93 pontos percentuais. Apesar do lucro aqui, um ponto muito negativo aí é a queda da receita, né? Vamos ver alguns detalhes aqui, do 1T23 para 1T24, na DRE resumida, a receita subiu 5,9% e os custos também subiram aqui, 5,5%, com isso fechou aqui um lucro bruto 6,2% maior, de 143.588 para 152.535, um ganho de 8.947 e as despesas ou receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas aumentaram 5,4%, então fechou com um lucro operacional 11,2% maior, de 21.250, 122 para 23.608, um ganho de 2.386. A distroda aqui, resultado financeiro líquido 1T23, despesas financeiras de menos 6.133 para receitas financeiras no T24, de 9.251, variação de 15.384, fechou aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro 117,8% maior, de 15.000 para 32.859, um ganho de 17.770. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 7.233 para 24.470, um ganho de 238,3% ou 17.237. observando aqui, tudo parece perfeito, maravilhoso, né, porém tem essa variação negativa, essa queda de receita aqui, né, na base trimestral e também temos que ver os indicadores, né, porque melhorou aqui, aparentemente melhorou na base anual, tudo certinho, tá tudo certo, vamos ver alguns indicadores aqui então, lucro por ação no T24, 4 centavos, receita últimos 12 meses 1B310.000 com prejuízo aqui últimos 12 meses de menos 56.498, tá com prejuízo aqui, ó, últimos 12 meses, margem menos 4,3%, prejuízo por ação últimos 12 meses 9 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos 4,90 reais com pele negativa aqui menos 51,77 últimos 12 meses, um ponto bem negativo aqui também, e eu acho um PSR muito elevado, hein, PSR aí, valor da ação em relação à receita, bem elevado esse PSR aí em relação aos resultados aí que ela vem entregando, hein, então eu não gosto desse PSR aqui não, tá muito alto na minha opinião, para os meus padrões. PVP com 1,01 ação aqui, estamos pagando 0,9% a mais, estamos pagando 4,90 reais por uma ação que vale 4,86, de acordo com o valor patrimonial de operação, não está caro, PVP aqui 1,01, tá ok, tá neutro aí, porém com um PSR aqui bem elevado e um PL negativo, hein, a LocaWeb aí, LWSA, deveria estar entregando aí resultados melhores, hein, para a ação valer aí 4,90 reais. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo aqui também, ó, menos 1,9% com prejuízo aí últimos 12 meses. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação positiva de 17.682, capital social realizado, não teve alteração aqui do 4T23 para 1T24, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado 2.924.000, com dividendos de 0%, últimos 12 meses e possui um prejuízo acumulado aqui de menos 47.381. Ela tem dinheiro, hein, tá com uma dívida líquida negativa aqui, ó, caixa positivo 1.051.000 e um patrimônio líquido bom de 2.899.000 e o dinheiro no caixa aí, né, só falta converter tudo isso aí em melhores resultados, hein. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações, elas começaram em 2024, valendo R$ 5,57, com base na cotação R$ 4,90, uma queda de R$ 0,67 ou menos 12%. Um ano antes valiam R$ 6,16, uma queda de R$ 1,26 ou menos 20.5% e elas começaram em 2023, valendo R$ 6,42 e fecharam o ano valendo R$ 6,01. Uma queda de R$ 0,41 ou menos 6,4%, ok. Então aqui as ações acumulam queda de 20.5% de um ano pra cá, hein. Observando aqui DRE resumida, a receita subiu 5,9%, o lucro bruto subiu 6,2%, o operacional subiu 11,2% e o lucro subiu aqui 238%, ok. Porém, olho nos indicadores, né, que não estão muito bonitos aí na espelha aqui, tá negativo, e mesmo quando aí ficar no positivo, né, ainda pode talvez aí ficar elevado, aí um PL interessante aí estaria abaixo de 10 aí, abaixo de 10, só que acima aí de 1, né, não negativo aí também. Vamos ver aqui então o gráfico, comecinho aqui 2024, dia 2 de janeiro aí, começou o ano embaixo e foi subindo aqui, né, fez um zigue-zague aí, deu uma animadinha e passou a corrigir aqui e caiu, então está aqui bem próximo aí das mínimas do ano, R$ 4,89, agora caindo aqui hoje, ó, menos 4,7%. Vamos ver mais alguns números aqui então, do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 3,6% de 302.847 para 313.900 e o de 7.233 virou um prejuízo de menos 38.832. Aqui no 3T23 a receita subiu 5,2% para 330.000 e o lucro aqui de 3.870, margem 1,2%. Aqui no 4T23 a receita subiu 4,8% para 345.918 e um prejuízo aqui de menos 46.000. E aí já observamos aqui no 1T24, olha aqui na curva da receita sempre, independente de lucro, sempre olhe na receita. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.